Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1, Eu Faço o Futuro. Olá, tudo bem? Sou o professor Vitor e na nossa aula de matemática hoje falaremos de estatística. A estatística tem como fundamento a coleta e análise de dados. E a organização desses dados é de fundamental importância para estruturarmos aquilo que nós queremos ter como resposta desse trabalho. Então, muitas das vezes, nós vamos utilizar tabelas e gráficos. Observe essa tabela, num problema em que foram coletadas as notas de 80 provas de candidatos em uma avaliação de vestibular. Veja como a tabela, ela exprime de modo direto o que ela quer dizer a respeito dos dados coletados. Então, por exemplo, olhando para a tabela, nós podemos verificar que 24 candidatos obtiveram nota 6, que 17 candidatos tiveram nota 5 e assim por diante. A somatória dessas frequências que está na coluna 2 nos fornece a frequência total, que é a população da nossa amostra. Então, tem 80 elementos nessa nossa amostra. A última coluna diz respeito à frequência relativa, que está diretamente relacionada à probabilidade. Então, por exemplo, se eu perguntasse qual é a probabilidade de escolhido um desses candidatos ele ter tirado nota 4. Ora, 8 candidatos tiraram nota 4, 8 em 80. Então, a frequência dividida pela frequência total nos fornece a frequência relativa, que normalmente aparece com a linguagem percentual. Na última coluna, você observa 10%, 21,25% tiraram nota 5, 30% tiraram nota 6 e assim por diante. Essa leitura da tabela é fundamental na resolução dos problemas. Passando da tabela para os gráficos, nós vamos ver que a representação gráfica tem um significado forte, um apelo visual em que nós podemos observar as mesmas condições da tabela, mas de modo direto com uma representação geométrica. Então, acompanhe aí o gráfico de linha. O gráfico de linha traz as pontuações sobre classes e frequência. Então, por exemplo, os alunos que tiraram nota 4 foram 8, então você tem o par ordenado 4, 8. Os alunos que tiraram nota 5 foram 17, você tem o par ordenado 5, 17. Ligando esses pares ordenados, nós formamos segmentos caracterizando o gráfico como um gráfico de linhas. Um outro gráfico importante é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, pelo formato circular que ele tem. O gráfico de setores, ele é distribuído proporcionalmente aos valores que você tem na sua amostra. No nosso caso, eram 80 alunos. Quer dizer que o círculo completo, 360 graus, equivale a 80. Usando uma regra de 3 simples, nós fazemos essa distribuição. Então, por exemplo, 360 graus está para 80 candidatos. Na distribuição da nota 7, quantos graus alfa estará para 20? Aplicando a regra de 3 simples, é fácil verificar que o resultado dessa regra é 90. Portanto, para a nota 7, você terá 90 graus. Estabeleça essa regra de 3 para cada um dos outros setores, fazendo a distribuição de tal sorte que o somatório vai determinar, o somatório desses setores vai determinar o círculo completo. Ok? Então, regra de 3 para a formação do gráfico de pizza, do gráfico de setores. Vamos seguir. O próximo gráfico, ele trata do gráfico de barras. No gráfico de barras, você tem essa distribuição, como o nome sugere, em barras que podem ser horizontais ou verticais. E do mesmo modo que o gráfico de linhas, ele traz de modo direto a representação desses valores, que você enxerga facilmente. No primeiro gráfico, nós temos no eixo horizontal as classes e no eixo vertical as frequências correspondentes. Então, quantos alunos tiraram nota 4? É fácil você observar no gráfico, que são 8. Quantos candidatos nota 5? 17. Quantos candidatos tiraram nota 6? 24. E assim por diante. O gráfico na horizontal, você faz a inversão dos eixos. O eixo X passa a ser a frequência e o eixo Y, o eixo vertical, as classes. Mas de todo modo, você enxerga com facilidade, de modo direto, essa distribuição por uma observação. Então, os gráficos em estatística favorecem a visualização das coletas desses dados, que muitas vezes na tabela torna-se enfadonha a visualização. Vamos para uma aplicação com um problema que caiu no Enem. Veja, problema que envolve gráfico. A figura a seguir representa dois gráficos com informações sobre reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, o saque, de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. Então, esse gráfico em azul, gráfico em linha tracejado, representa as reclamações. O de linha contínua, que é o verde, o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom em quais dias. Ora, o azul são as reclamações, o verde aquilo que foi resolvido. Na quinta-feira, você tem mais reclamações do que solução. Na sexta também. No sábado e no domingo, eles se equiparam. Observe que, na segunda-feira, permanece o número de reclamações maior do que o número de soluções. No entanto, na terça e na quarta-feira, o gráfico verde está acima do azul, que é a solução do nosso problema. Terça e quarta-feira, o número de soluções foi maior do que o número de reclamações. A alternativa é a letra B. Vamos para mais uma aplicação do Enem. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas relações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Então, você observa no gráfico que 52% dos que acessaram acharam divertido, 15% assustador, 12% chato e 21% não opinaram. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto de Halloween é chato, é mais aproximado de, um cuidado que você deve ter, o espaço amostral aí, vai ser dado pelo número de pessoas que opinaram, que não foi 100%, dado que 21% não opinaram. Sendo assim, o número de pessoas que opinaram, 79% das 500 que entraram. Ora, dessas pessoas, 12% opinaram por chato. Nesse caso, como é uma proporção, você não precisa colocar, fazer o cálculo em 500. Basta executar a razão de 12 para 79. 12% sobre 79%, o que vai dar aproximadamente 0,15, que é a alternativa D. Muito bem, vamos a mais uma questão. As notas de um professor que participou de um processo seletivo, em que a banca avaliadora era composta por cinco membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu duas notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Então, quer dizer, nós já temos a média do professor como sendo o somatório de todas as notas, dividido por 10, porque cada avaliador dá duas notas. Se você executar esse somatório, você vai obter 140, dividido por 10, 14. Então, quer dizer que a média aritmética original é igual a 14. Agora, observe o comando do problema. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é... Ora, a nova média aritmética é você pegar o somatório da anterior e retirar a menor e a maior notas. No caso, 1 e 19. Como o somatório que a gente já fez é 140, nós vamos subtrair 1 e 19. 140 menos 20, 120. E o total de notas que nós temos agora são 8, dado que retiramos duas. Portanto, a nova média aritmética é 120 dividido por 8, que é igual a 15. Portanto, um ponto maior do que a nota original. Alternativa B. Tudo bem? Um bom estudo para vocês. Acompanhe o nosso portal e aprofunde seu conhecimento. Sucesso e até a próxima aula. Tchau, tchau!